Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo demonstrar a vocês, faz um review aí desse equipamento aqui GPS, GSM, rastreador GPS, veicular, ok? Vamos ver, vou abrir aqui Bom pessoal, é um equipamento leve, pequeno, certo? Cabe na palma da mão É um GPS Ele vem com o manual de instrução, em inglês, certo? Manual de instrução E vem com a fonte de energia, né? Micro USB aqui, ligando E aqui dois fiozinhos para você ligar no carro, certo? Em uma fonte da bateria do carro, pode ser a de acendedor de cigarros, né? Se o seu carro for apropriado para fazer isso, ok? É bom consultar alguém especializado na instalação desses dois fiozinhos Para não queimar fusível do seu carro, ok? Eu instalei no meu carro, mas eu fui muito ousado, né? Eu instalei sozinho, fui lá no acendedor de cigarro Coloquei esses dois fiozinhos, né? Vi qual era o positivo e o negativo Coloquei lá e funcionou, certo? Eu vou dizer daqui a pouco o que é que eu acho do produto, certo? Mas aí, se vocês souberem, tiverem conhecimento Vocês mesmo podem instalar no seu carro Bastando ser o fio apropriado, ok? Lembrando que tem que ser Se vocês não tiverem conhecimento, procure alguém que conheça de carro, ok? Ele vem com um CD Ele vem com essa capinha Duas capinhas, certo? É... Para colocar aqui atrás, ok? Vamos lá O que é que ele tem? Isso aqui é a antena dele Essa região aqui É a anteninha dele, né? Isso aqui são dois botões Um de liga e liga E o outro é SOS, ok? Ele tem um microfone aqui também Para escutar, né? Aí aqui dentro fica a bateria dele E aqui o chip Para você colocar o chip, ok? O chip Você coloca aqui, chip grande Pode ser que ele já tenha Os novos Já venha com chip novo, ok? É... Isso aqui eu comprei Faz mais ou menos 3 meses É... Pronto Bom pessoal O que é que eu achei do produto? O que é que eu achei do produto, certo? Eu instalei no meu carro Funcionou, certo? Funcionou Ele funciona de duas formas Ele funciona por SMS Ou Você pode instalar um serviço na internet De rastreamento Você procura um serviço de rastreamento E aponta As coordenadas dele Para o IP da página Aí Aquela página vai ficar rastreando O seu O seu GPS Por exemplo Você coloca no carro E manda Se eu não quiser Que seja pela internet Eu coloco no carro Mando um SMS do meu celular Recebo a localização Pelo meu celular Ok? Essa é uma forma de rastrear Recebo um link Do Google Maps Dizendo onde é que o carro está Certo? Segunda possibilidade E melhor ainda É você Setar o IP desse rastreamento Você rastrear Pelo Pelo internet Você tem que ter um chip Que tenha internet Um chip com internet, certo? Você coloca o chip com internet aqui Certo? É Configura Sua internet Login e senha E depois faz o seguinte É O APN Desculpa Login e senha não O APN Que é claro Dependendo da sua operadora Cada um tem um tipo de APN E depois seta Esse aparelhozinho O IP da página Que vai rastrear Você dá um SMS Manda pra ele Dizendo qual é o IP Aí a partir daí Toda localização Que ele passar Ele vai começar A mandar mensagem Pra aquele site Dizendo A localização Online Aí você entra no site E vê onde é que o carro Seu carro tá A todo momento Vê a velocidade Vê a localização Certo? Tem todos os detalhes Ali no site Quando ele estiver Mandando as mensagens Por isso que ele tem que ter A internet Pra rastrear Ok? E o que é que eu achei Desse aparelho? Bom pessoal É um aparelho muito bom Certo? Vale a pena comprar Ele tem um rastreamento Essa anteninha Preferencialmente Tem que ser colocado Num local Assim Próximo De cima do carro Porque se você colocar Muito embaixo Vai ficar sem sinal GPS Se você colocar em cima Na parte superior Vai funcionar tranquilamente A não ser que você Esconda demais Em várias camadas Ele não vai funcionar Certo? Mas se você colocar Numa parte Que não tenha Muita camada Ele vai funcionar Tranquilamente Eu achei um equipamento Muito bom Pra mim Funcionou Eu rastreei meu carro Certo? Porém Só tem um defeito Você tem que ter crédito No seu celular Direto Mas isso aí Pra quem quer rastrear É necessário É melhor você Gastar um pouquinho Com internet Do que Ter seu veículo Furtado E depois Não ter como saber Onde é que ele está Você pode Colocar ele Num local Bem escondido Que aí Um criminoso Se levar o carro Ele não vai Encontrar dificuldades Pra achar Esse equipamento E aí Com as coordenadas Você pode tomar Suas providências Necessárias Aí depois Pra Lógico Com a proteção Da polícia E atrás do carro Ok? Pois é pessoal É esse produto Aqui que eu Vou mostrar hoje Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deem like Se não gostaram Deem dislike Não tem problema Porém Eu acredito Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau